. 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 Tem um pouquinho para aquecer, ele sabe o que faz, ele sabe trabalhar Observou a concorrência, se aqueceu, olha ele, subindo Agora ali dentro ninguém sabe o que está rolando Ele é com ele dia só O que é isso? Estão esperando! Espera, Luiz! Espera! Vem agora! Olha ele! Olha aí! Aí, mano! Deixa pra parte aqui embaixo! Foguete! Vem aí, parinho! Rápido! Cheguinho, com força! Vem! Vem aí, papai! Bora! Vai, é rápido!